Parece que não tem mais fim um oceano de aberto Quando mais ama, mais tem amor Quando mais serve, mais tem cada Tanto querer, tanto emoção, tanto carinho por mim Teu coração é assim Hoje desabrocha a cada manhã Hoje já vou crescer em mim Eu te peço assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia vender E o seu coração é assim Minha mão Seu coração é assim Não tem porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim um oceano de aberto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem cada Tanto querer, tanto emoção, tanto carinho por mim Seu coração é assim Porque desabrocha a cada manhã Um monte de amor Porque sem fim Eu te vejo assim pra cuidar de mim Quero crescer com você Minha casa de amor E o seu coração é assim Minha mão Teu coração é assim Por que desabrocha a cada manhã Que desabrocha a cada manhã E o seu coração é assim 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 Minha mão Que desabrocha a cada manhã 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 Que desabrocha a cada manhã